Eu acho que é importante, na verdade, ter esse tipo de iniciativa de governo, prefeitura, enfim, pra que você tenha esses polos descentralizados de cultura, porque isso é básico pra você... Acho que faz parte da cultura, faz parte da educação do povo, né, cara? E é muito importante que você tenha isso em regiões mais carentes desse tipo de intervenção direta da prefeitura e tal, porque faz com que as pessoas cheguem no lugar e aprendam diferentes formas de ter acesso à cultura e aprendam outras, possam fazer cursos e tal. Então, acho que isso é extremamente importante. Exatamente, é uma parada extremamente importante. E é pra quem mora em cada região dessas que tem uma estrutura como essa, um show como esse, além de todas as outras coisas que acontecem, os cursos, palestras, poder ver um show desse de graça, realmente... Você já conhecia? Eu já conhecia, já vim algumas vezes, já. É, o lance de ser de graça também acho que é uma parada extremamente importante. Na verdade, acho que se tivesse um CCJ que fosse, assim, em vários pontos X, assim, da cidade, você teria uma situação bem diferente da molecada que fica na rua de pobreza. É, eu mato uma atenção pra cada centro cultural desse, que às vezes a gente tem a estrutura toda, mas não tem o pessoal pra fazer tudo que a estrutura pode oferecer e chegar às pessoas. É, aqui eu vejo que a curadoria tem uma preocupação em trazer coisas diferentes e coisas... Porque muitas vezes você tem alguns lugares desses que acabam apresentando sempre aquela coisa com uma cara meio, sei lá, uma cara meio de ong, assim, sabe? Que nem sempre é uma parada... É legal ter também... É uma parada meio elitista. É, exatamente. É legal ter, mas é legal ter diversidade, entendeu? E, pô, aqui é uma parada que eu acho foda que... Cidadão Estigado já tocou aqui, sabe? Tipo, várias bandas de amigos meus completamente diferentes, assim. Então, acho que isso é importante também, trazer uma diversidade de cultura e arte. E perguntar pras pessoas que são da região o que que elas querem, porque às vezes é meio de fora pra dentro mesmo. Bom, acho que foi um espaço que, pra mim, que moro aqui perto, há um pouco mais de 20 anos, anos tarde do que... Pra quem conheceu o CCJ quando era o Esqueleto, Dependendo de mim, é... É... Outra coisa mudou, assim. É legal que o CCJ continua sendo um polo, né? Mas o Kertz era um polo de consumo de droga, de prostituição, de gente que não tinha antes de dormir, até vinha dormir, agora é um polo de cultura, de formação, de difusão, né? E acho que é importante também esse polo ser um pouco da voz da comunidade, ser um pouco dos anseios do entorno, assim. Além de ser um polo que traz coisas pra... O pessoal da comunidade... É... Ver, conhecer, se tornar cada vez mais também esse polo que... Difunde o que é feito aqui no entorno. Demorou de chegar! Instituto! Bora lá! O mundo bate, a caixa badia, é hora de combate, a batalha, a seleção natural, não fala tchau e pensa, vale e pensa, o que vem à cabeça, primeiro sobrevivência, desemprega o que me pensa. A disfunção é permanecer no jogo até que eu vença, ou a pressão do jogo me derrote, sorte é oportunidade e talento, eu viver o tempo no entorno, então por enquanto eu tô lento. Só ensinando o primeiro, entendir, anunciando o sentido, pra melhor ver, melhor ouvir. Melhor sentir que o inimigo se aflame, mas com maldade, compreende, mas eu confio, alarde no quem? Fique o desafontá-lo, mas eu vou seguir, se você vem de balão, não vai conseguir, na hora da verdade, quem vai decidir, quem vai comparecer, quem vai cair, quem vai cair, quem vai cair, comemorando a vitória, não se lude, pois deixo no que vem junto, vai sair a glória, pode ser a história do meu dia, que eu vou seguir tudo, com o coração, uma emoção, é só porque eu entendo, sempre, temos que sentir, eu não me en gosto, pra não me en gosto, já que enganar de pra, sou e velho, volta a LED, pra não se ver, de medo, só comigo, bem, você te brota, pois deixo, temos que sentir, eu não me en gosto, ou em gosto, pra não me en gosto, já que enganar de pra, sou e velho, volta a LED, pra não se ver, de medo, só com maldade, sou e com maldade, sou e com maldade, abro o canal do Pai, chama um caba ao no Pai, me deixe o vídeo rolar, o outro pato é o filho, não tem que saber, Bom pra você, vai ter a ver sobre ele, isso é HIV, é não sei de verdade Pra ficar linda pra mudar, vida com a cruzade, como eu me fiz e lidar Estou pensando se alguém me faz bem, se tem que eu faço bem também Eu te voltei, se tentava, vendo o que dá, se não virava também Eu vou me lembrar do que foi bom, mas é um som exercício da meu dom Tá entendendo o nome, filha de Neon, me valendo Você queria o que eu fosse, se eu vejo, não é o que alguém queria que eu fosse Tá vendo bem, eu entendo, mas eu me falo, vai o pé Com o lado eu me sento, enxendo, enlouquecido, não rindo Enquanto eu canto, me falo, até quem tá de canto Entrega, volta lento, pra meu divertimento e gordo Tá comigo, eu sei você que pronto Enxendo, enlouquecido, não rindo Enquanto eu canto, me falo, até quem tá de canto Enxendo, volta lento, pra meu divertimento e gordo Tá comigo, eu sei você que pronto Pode puxar Estou por na casa Muito boa noite, CCJ Pra chegar na sobra, sim Tem que ter instinto, rimo que sinto Enquanto eu canto, me falo, até quem tá de canto Enxendo, volta lento, pra meu divertimento e gordo Tá comigo, eu sei você que pronto Enxendo, rimo que sinto, não rindo Enquanto eu canto, me falo, até quem tá de canto Enxendo, volta lento, pra meu divertimento e gordo Só comigo, eu sei você que pronto Pararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Muito boa noite, muito boa noite Quem veio de perto, quem veio de longe Nós somos o Instituto Seu parceiro contribui a ter uma ideia Para trocar com vocês Música Pelo jogo certo é que esse aqui é nóis e o que bate de frente, ué! Ulelelelelelele! Catia, 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 catia! Ulelelelelele! Oi, noce, santa, que vai, vai! Ulelelelelele! Catia, 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 catia! Ulelelelelelele! Pode ser! O, P, E, Z, Z, Z A união dos irmãos pra fortalecer Na ponteirinha pede drag que vão trombar Vão ficar de tão faz parte só com pronta Venti pra quê? Pelas batas de correr Sofrer e vencer Passar a brinquecer Pra quê? O, D, Z, Z, Z sudah a essencial O, D, Z, Z, Z A C, P, Z, Z B, C, O, D, Z, Z, Z! Pode ser com a traição, mas a paz tem mais frio Que vai favor dos capazes Que é tarde de pedir, 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 resistir Tudo bem está por fim, não falta prosseguir Mas tem que ter que ser Se for preciso brilhar, vale por vencer Não dá certeza é saber, o povo tem poder Tem muita banho, um dia, três, uma hora vai bater Pode gritar, tão bem, que vai doer Harmonia na gincarra Deixa eu ouvir sua tia, pode ver sem ter Sim, ou pra quem tu é a quem te sou, a caça Ulê! 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 Outra vez pra pinta Ulê! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri